Bom dia pessoal, é o seguinte, meu nome é Pedro, do canal Sítio do Pedro Peroni. Eu vim aqui hoje para falar de segurança na pesca com estilingue. O pessoal tem usado uma luva na mão, essa luva é importante, ela é melhor do que nada, mas com essa luva eu me acidentei. Eu fiz isso aqui, fiz a proteção estilo Robocop, é uma proteção de aço, uma chapa forte e não tem frescura. Você meteu a mão, ela está pendurada lá, você meteu a mão, protege em 100%, a mão, a mão sua fica protegida. Então, aquelas pessoas que estão começando a pescar, que estão brincando com estilingue, o risco de acidente é muito alto. Essa semana eu vi uns 4 acidentes, o pessoal perfurou a mão, perfurou o dedo e é muito perigoso se você não usar a proteção, as pessoas que estão começando. Eu fiz também esse gatilho, esse gatilho ele te dá uma firmeza muito grande, na hora de você segurar a seta. Aquele ali é o meu porta-sedas, olha só o gatilho, colocou no dedo, segurou, a setinha fica aqui, eu coloco no caso ela para cima. Essa seta, quem fez foi o meu amigo Valdinei Santiago, do canal Pesca com Estilingue. Aí, setinha no gatilho, coloca no cordelete, a mão toda protegida, a puxada é essa aqui e pode largar que está tranquilo. Lá, o equipamento que eu fiz demorado, não tem bom, eu joguei no chão. Olha lá, a flechada que eu dei, eu estou de uma distância perto, mas a flecha é longa e eu atirei em um litro pet, uma garrafa pet, a flecha atravessou e garrou na grama. Então, é um tiro, fica um tiro muito preciso, um tiro muito bom. Não perde a mobilidade, não perde nada. Você tem garantia de que você vai dar um bom disparo e a segurança de que não vai machucar a mão. E aí galera, eu estou começando no canal Sítio do Pedro Peroni, eu estou começando no YouTube. Eu tenho colocado uns vídeos, uns ganchos, umas forquilhas natural, um material muito bonito. Eu estou lá com promoção, um sorteio no canal. E você que não é inscrito, passa lá, deixa um like, se inscreva, isso vai fortalecer meu canal. Muito obrigado!